Meu nome é Silvio Bononi, mais de 14 anos, eu sou professor de informática para concurso e também dou mentoria para as pessoas que querem ser mais produtivas, que querem organizar, saber como montar a sua agenda, saber como organizar o seu dia e a sua semana. Recentemente no meu Instagram, eu postei no meu history algumas dicas sobre os ladrões de produtividade. Na verdade, eu falei quem são alguns dos ladrões de produtividade. A gente sabe que nós temos vários deles, o celular é um deles, mas não é sobre ele que eu vou falar hoje. Mas eu falei sobre alguns e hoje eu vou falar sobre cinco que são realmente importantes. O primeiro deles que eu te digo é, você sabe dizer não? Quando eu pergunto isso, eu quero dizer o seguinte, eu quero saber se quando alguém te pede alguma coisa que você pode ser outra pessoa que faz aquilo, que você pode delegar uma atividade ou, por exemplo, se você está fazendo uma atividade e alguém vem te chamar para tomar um café, imagina você no seu serviço, você está ali concentrado trabalhando e a pessoa fala vamos parar um pouquinho para tomar um café? Você sabe dizer não para essa pessoa? Você sabe dizer o não de uma forma que ele não seja grosseiro, que ele não vá ofender a outra pessoa? Porque normalmente dizer não, para nós que vamos dizer, pode parecer um pouco ofensivo. Quando na verdade não é. Você pode falar o não de uma forma e falar não, agora eu estou um pouco ocupado, vou deixar para mais tarde. Tranquilo? Você não é obrigado a aceitar tudo o que lhe passa. Então o saber dizer não é extremamente importante quando você está em uma tarefa, em uma missão, em algum momento que você esteja muito concentrado. De repente alguém te pede alguma coisa naquele momento e você fala olha, agora eu não posso fazer, mas daqui tanto tempo eu posso. Tá certo? Tá tranquilo? E aí a pessoa vai avaliar se ela pode esperar aquilo ou não. porque se não é uma coisa que depende 100% de você, se não é nada urgente, não é que alguém vai estar morrendo lá de repente, olha, você pode me levar no hospital porque eu não estou passando bem? Olha, agora eu não posso. Não, não é essa situação, claro. Mas são situações que a gente sabe, olha, você pode ir para mim ali pegar tal coisa? Ou pode ir buscar alguma coisa? São situações que normalmente a gente fala, tá bom, para o que está fazendo, vai lá e faz. Normalmente as pessoas que estão estudando, principalmente as que estudam em casa, elas têm um grande problema que a família, quando vê aquela pessoa estudando ali, acha que ela está à disposição para ir buscar um irmão no colégio, para ir buscar alguma coisa no supermercado. E a gente sabe que não é bem assim. E o saber dizer não, esse acordo de falar, olha, não vou poder agora, mas daqui tanto tempo, é extremamente importante. Então, saber dizer não é o primeiro item que a gente vai falar aqui. O segundo item que nós vamos falar é relacionado ao medo do caos. O que é o caos? Quando nós estamos dedicados em um determinado projeto, a gente tem que saber que boa parte da nossa energia vai ser concentrada naquele projeto específico, certo? E automaticamente outros itens ou outras áreas da sua vida, elas vão se desequilibrar um pouco. Elas podem se desorganizar. Algumas áreas, você pode estabelecer um acordo para que isso não prejudique a relação. Por exemplo, se você namora e você vai se dedicar a um projeto, por exemplo, de estudo. Estou falando de estudo, mas pode ser N projetos. Você vai estudar. Se você faz um acordo com o seu par, o seu namorado, a sua namorada, falando, olha, a gente vai sair menos ou determinadas cestas nós não vamos sair por causa que eu quero acordar bem no sábado, esse tipo de coisa. A outra pessoa, ela vai estar ciente daquilo que vai acontecer. Porque a sua relação não vai ser como era antes de você começar o projeto. Então, quando eu me dedico a uma determinada atividade, eu tenho que estar consciente que outras áreas, elas vão desequilibrar um pouco. Elas vão se desorganizar mais. Porque a sua energia está concentrada em um projeto extremamente importante para você. Então, eu tenho que avaliar e saber concentrar mentalmente que essas outras áreas é um tempo, é um processo que elas vão se desorganizar e futuramente você vai retomar aquilo. Porque muitas vezes o que acontece? As pessoas, elas querem entrar de cabeça num projeto e manter todas as outras áreas, relacionamento à amizade, relacionamento com a família, relacionamento amoroso, deixar tudo em ordem. E não vai ser dessa forma. Tem que estar consciente que não vai... Se você quiser fazer isso, você vai entrar num estresse muito grande e todas as áreas, inclusive o seu projeto principal, ele vai tender a um fracasso. Porque você não vai... Psicologicamente, fisicamente, isso com o tempo vai ser extremamente estressante e vai atrapalhar o todo. Então, entenda, o caos é parte de um processo quando você está dedicado em uma determinada atividade. Ele vai acontecer. Então, você tem que estar tranquilo e falar Bom, essa área agora eu não vou conseguir organizar, então futuramente eu vou me dedicar aqui. Por enquanto, o meu projeto é esse, é X. E a minha boa parte da minha energia vai estar concentrada neste projeto. E o resto eu vou mantendo e com o tempo você vai retomando aquilo. Então, quando nós dizemos o caos, é isso. Você tem que ter noção que as coisas vão acontecer, certo? Que alguns problemas podem, algumas desorganizações em outras áreas podem acontecer, mas isso já é esperado por você que está organizando toda essa meta, esse momento que você está passando com esse projeto principal seu. Tudo bem? Então, falamos de dois. O terceiro seria o quê? Os maus hábitos da saúde. O que acontece muito é que quando a gente se dedica a uma determinada atividade, a gente entra num processo de dedicar a nossa vida 100% e esquece 100% das outras áreas. Saúde relacionada à alimentação, atividade física, são itens que você tem que colocar na sua rotina quando você está numa dedicação exclusiva para determinado item. Entenda, é lógico que normalmente, dependendo do seu tempo, do seu dia a dia, nem sempre você vai conseguir fazer 100% da dieta. Às vezes você vai, por exemplo, 5 vezes praticar atividade física na semana por causa do cansaço. Mas manter rotinas saudáveis é parte. Porque se você não toma um bom café da manhã, se você não faz uma alimentação no almoço equilibrada, entenda que quando eu falo uma alimentação, você não vai estar tudo prontinho, às vezes todas marmitas. Mas se você come fora, você pode fazer uma alimentação equilibrada, com salada, menos carboidrato, mais legumes, uma quantidade de alimentação que vai te deixar melhor para render melhor à tarde. Entende? Então atividade física, você vai conseguir fazer, de repente, não 5, mas 3 a 4 vezes na semana, uma caminhada, olha, o tempo da academia não vai ser possível, mas eu consigo fazer uma caminhada e consigo manter uma rotina que vai ser um escape à atividade física, por exemplo, para manter o seu corpo saudável, para você ter uma estrutura, porque sentar para estudar requer um preparo físico, de ficar lá, coluna e tudo mais. A questão mental também ajuda, a endorfina que você faz na atividade física vai ajudar você a manter um equilíbrio, uma sanidade mental durante aquele processo, entende? Então tem que tomar muito cuidado que a parte de saúde, ela tem que estar junto, alinhado com a sua dedicação, para que se ela se perdurar por um tempo longo, por exemplo, às vezes pode ser ano, um ano, dois anos, você vai ter estrutura física e mental para aguentar isso, então tem que tomar cuidado. O quarto item é um dos que eu considero extremamente importante, que ele é cuidar do seu ambiente. E quando eu digo cuidar do seu ambiente, eu falo do seu ambiente de trabalho, por exemplo, a sua mesa de trabalho, a sua mesa de estudo e o seu ambiente social, que é aquele ambiente que você vive. E eu pergunto, como está o seu ambiente hoje? Como estão, o meio que você se relaciona, ele é favorável àquilo que você se propôs a fazer? Ele incentiva você? E perceba que quando eu falo do seu ambiente de pessoas, nem sempre são só amigos, são pessoas externas. Às vezes até pessoas próximas, até familiares, elas podem atrapalhar um pouco. E quando eu digo atrapalhar, seja na parte de começar a mandar muitas atividades para você, de tirar do seu foco ou até em comentários e tudo mais. Então veja, as pessoas, elas realmente querem te ver crescer nesse projeto? Então veja os comentários que você faz, olha... Que você faz, não, perdão. Mas veja os comentários que as pessoas fazem com você. Olha, você tem certeza que você quer fazer isso? Olha, eu vi fulano que não deu certo. Olha, isso aí que você está fazendo, você não quer deixar para depois? Vamos resolver, vamos fazer tal coisa junto? Depois você faz isso? Olha, eu acho que você... É legal isso que você está... O que eu acho mais bacana é o seguinte. Bacana isso que você está fazendo, mas por que você não faz isso também, também, também? Quer dizer, tipo, aquilo que você está fazendo é bacaninha, mas eu acho que o melhor é se você fizer isso. Ou seja, a pessoa não acredita 100% no seu projeto. Entende? Então são esses comentários que parecem que estão incentivando, mas não estão totalmente incentivando. As pessoas podem querer te ver crescer, mas podem não querer te ver crescer mais do que elas. Então, não que eu vou parar de falar com essas pessoas, parar de andar com essas pessoas, de forma alguma, são seus amigos, é a sua família, né? Você não vai excluí-las da sua vida, mas de repente você pode evitar um pouco mais, né? São situações que você pode evitar para não ficar, te deixar numa situação pior psicologicamente, ficar pensando com pensamentos ruins, pensamentos negativos. Então, o seu ambiente, o meio das pessoas que você está vivendo, certifique-se de que este meio, ele está 100% ali te ajudando. E se ele não estiver, tudo bem, eu vou me distanciar um pouco para concentrar naquele meu projeto. Tudo bem? As pessoas não são obrigadas, preste atenção nisso, as pessoas não são obrigadas a acreditar naquilo que você acredita. Não tem problema, mas você também não é obrigado a acatar tudo aquilo que as pessoas falam e até ouvir o que elas falam. Então, cuide do seu ambiente físico e cuide do seu ambiente também à sua volta. Ele é extremamente importante também estar de acordo com aquilo que você deseja ir para o seu sucesso. Legal? E o último, não menos importante, saber delegar atividades. Tudo que me passam, eu preciso executar todas elas? Todas essas atividades, sou eu que tenho que executar ou eu posso delegar para que alguém execute para mim naquele momento? Analise isso. Tudo que me passam, opa, isso que estão me passando agora, só eu posso resolver isso? Não. Outra pessoa também pode. Então, por favor, você pode encaminhar essa atividade para essa pessoa, para que ela faça? Verifique essa situação, certo? Então, veja se tudo tem que ser você ou se algumas coisas eu posso delegar para outras pessoas. Terceirizar a tarefa. Não tudo. É óbvio que não vou colocar as pessoas trabalhando para mim, mas eu não preciso fazer tudo para as pessoas. Algumas coisas eu posso delegar. Cabe você avaliar quais são as atividades que você pode delegar para que aquelas pessoas não fiquem te interrompendo, tirando daquilo do seu fome. Tudo bem? Espero que você tenha gostado dessas dicas. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí. Vou ter o maior prazer em te responder. E me siga lá nas redes sociais que estão aí abaixo, aí na descrição do vídeo. Tudo bem? Até o próximo vídeo. Um abraço. Fique com Deus. Muito obrigado. Valeu.